Vem que hoje eu te aqueço Eu te chamo pra dançar Penso no seu beijo Faixa que rouba meu ar Seja o pôr do sol Ou estrelas pra observar Já que eu não vou parar Ela é do samba, mas curte um jazz Eu tô de errado tentando acertar Diz que se amar eu não fosse de trap Se eu faço um verso te hipnotizar Deixa a minha cama toda bagunçar E foi pra casa esperando eu ligar Cada eu não ligo, mas eu te encontro Na mesma janela, no mesmo lugar Como um girassol, não prometo voltar Amei a sua partida Mas sempre vou ficar Você se apaixonou Eu te disse não dá Se eu vou ser o vilão É melhor não tentar É que eu sou como um forasteiro na cidade Já me iludio com falsos olhares Com pouca idade Em linhas temporais Sem ter passagem Eu sigo solitário Eu sou tipo Rick Molney Eu sou tipo Rick Molney Vagando espaços, dimensões me sinto lonely Dentro do universo vivo a procura de lover Mesmo que pareça que eu vou sempre ficar lonely Tipo Rick Molney Eu sou tipo Rick Molney Vagando espaços, dimensões me sinto lonely Dentro do universo vivo a procura de lover Mesmo que pareça que eu vou sempre ficar lonely Tipo Rick and Morty Ela me diz, vamos sair, longe daqui pra qualquer lugar Eu sempre falo que eu não tô afim, quero ficar em casa e um café tomar Eu já te disse, eu paguei o espaço e não contrei nada que eu gosto de pular Eu sempre fiz o meu próprio universo dentro do meu quarto pra me encontrar Ei, ah, gata vem cá, ela balança, balança pra lá Não dá pra reparar, tu me complica, implica no olhar Dessa batida, dropa na aquecida, você me pedindo pra eu te ensuciar Tô te falando que eu sou astronauta, eu não tenho mais lugar pra ficar Tudo purple, sentindo seu corpo, a gente se encontrou Não tenho mais motivo pra me brigar Purple, beijo tudo purple, assim como não sou Alguém que pra você iria voltar Não fala assim dos meus pais Olha só, Mori, eu odeio ter que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor É só uma reação química pra levar os animais à reprodução Te pega com força, Mori, mas vai se apagando devagar Deixando você encalhado num casamento Rick and my hair vagando